Boa noite, meus lindos, eu tava aqui jantando, né, e aí apareceu, nós temos live agora às sete e meia, temos live com vocês hoje às sete e trinta, do desafio do amargo, a galera que tá fazendo o desafio, tá com a gente cem por cento no desafio, eu tô ouvindo quem tá cem por cento, não, tô zoando, tem bastante gente lá, cem por cento, são mais de dez mil pessoas no grupo, não, nove mil pessoas no grupo, não chegamos a dez, porém, todavia, no entanto, né, temos aí inúmeras pessoas que estão fazendo o desafio do amargo e a gente agradece o carinho de vocês. A Cris hoje tem aula no... tem aulinha hoje no... como é que é o nome? É o de escola, né, só que ela tá ainda na parte teórica. Gente, cadê a Lari? Hum! Hum! Oi! Tava perguntando pra mim, né? Para adiantar, né? O bom é que não perde o horário da... deixa eu só arrumar aqui... não perde o horário da comida, né? Não tem importância. É que tá no meu plano... é que tu colocou no meu plano nesse horário, daí eu fui começar... Eu peguei hoje, né, porque daí eu boto na geladeira, hoje eu consegui imprimir. Aí botei ali sete horas, vou esquentar, tá, comecei a esquentar, comecei a fazer a sua... Ai, que bonitinhos! Vocês botam na geladeira, né? Eu boto. Que bonitinhos! Meu, eu gosto de ficar olhando certinho pra ele, pra me lembrar das coisinhas dele, né? Porque, obviamente, eu tenho outras coisas que são prioridades na minha vida do que a minha comida pra ficar me lembrando o dia inteiro, né? Então, aí eu boto na geladeira... Comida tem que ser prioridade. Gente... Tem gente que acha que eu fico o dia inteiro pensando em comida. Não, não fico. Dei um pouco, né? Na verdade, é por isso que dá certo, né, Gia? Eu sempre falo que não é saudável ficar pensando em comida o dia inteiro, né? Mas, enfim, vamos lá, gente. Vamos lá, Laura. Deixa eu falar um pouquinho de alguns hábitos que são saudáveis a gente manter pra ter uma rotina saudável, pra ter constância também nos objetivos, né? Tem muita gente mandando... Só um minuto, só um minuto. Eu só queria considerar como eu tô bonito hoje. Meu Deus! Hoje eu não posso nem concordar ou discordar, porque se eu concordo, vai ter alguém falando Cris, fica de olho nela. Se eu discordo, vai ter alguém falando aquela nutricionista não presta. Não presta. Eu pensei a mesma coisa. Tá quieto, tá quieto. Já tá outra coisa. Você já tá fechando mais fortinho. É assim que funciona. Já começa a olhar os peitinhos. Gente, vamos lá. Tem muita gente que me manda perguntas sobre... Ah, Lari, tá? A alimentação tá ok, mas às vezes não tô vendo tanto resultado. E a live de hoje, gente, eu quis trazer realmente algumas coisas que são além da alimentação, né? Que fazem parte ali do processo todo. O Gia sempre se acha, gente. Mas... Que fazem muita diferença, tá? Então, o primeiro que eu vou falar aqui, que às vezes o pessoal esquece, é a questão da respiração. A pessoa vai falar, mas todo mundo respira. Mas, gente, aquela respiração calma... Sabe quando o pessoal reclama que... Ah, eu já falei que sobre fome emocional, né? De vez em quando alguém tá mandando mensagem. Ah, descobri que eu tenho fome emocional agora, né? Então o pessoal começa a identificar. Quando a gente tem aquela fome emocional, aquela vontade de comer, e não consegue achar aquela sensação de bem-estar... Às vezes parar, respirar fundo umas 10 vezes, realmente voltar pro momento que tu tá, já ajuda. Então, assim, se você é uma pessoa muito ansiosa, fazer isso umas 3 vezes no dia, já vai te ajudar a se acalmar. Só que o que que acontece? Geralmente a gente senta a bunda na cadeira e reclama. Em vez de fazer qualquer coisinha pra melhorar. Então, assim, entendam que essa questão do respirar fundo, sabe? Botar o ar lá dentro, esperar e soltar. Isso também faz com que vocês consigam ter mais constância na dieta. O dieta não sabe respirar, né, quase? Porque ele é extremamente acelerado. Mas, tenho certeza, por exemplo, assim, ah, de noite, às vezes tá com insônia. Se fizer isso também, se conseguir às vezes respirar, dar uma acalmada, isso já ajuda. Por que que a meditação é tão legal? Já tentasse meditar alguma vez, Jair? Já, mas foi um estrago. A minha mente não para. Ela não acontece. Tanto que eu, pra ler livro, e eu fiz a faculdade de Direito inteira, assim, fone de ouvido escutando música, pra poder o meu... Aquele meu eu bagunceiro fica lá dançando, lá nas músicas, e o meu eu concentrado conseguir ficar nos dedos, porque senão eu não consigo. Jesus amado. Mas, assim, ah, é exatamente as pessoas que tentam fazer meditação e não conseguem são as que mais precisam. Por quê? Porque não conseguem literalmente acalmar a mente. E, assim, né, gente, tem pessoa que convive com isso muito bem, que gosta de ser assim. Por exemplo, é o caso do Jean. Ele é agitado, ele é empolgado, mas tem pessoa que não, que não dá conta de acompanhar a mente. E aí, tu tem que saber qual é a melhor situação pra te conseguir aí te melhorar, né? É que eu gosto de ser assim, né? Sim, tu gosta, tu não... Gente, o Jean não gosta de se organizar. É uma tristeza. Olha, é eu, a Cris e até o Will lutando com ele pra ele ser um pouco mais organizado. Mas, ok, tudo certo. É que eu gosto da loucura, gente. Eu gosto da loucura. Eu gosto da coisa... Surpresa! De repente, aconteceu esses negócios. Não dá, né? Nem tudo dá pra ser assim. Vamos trabalhar essa mentalidade. Mas, enfim, gente, respiração é um ponto super importante. Outro ponto extremamente importante. Exercício físico. A gente fala, 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 mas muitas pessoas ainda não conseguem manter a constância na tal da atividade física, tá? Só que o que que acontece? Tá frio? Tá quente? Tô tentando desviar mais o negócio. Só que o que que acontece, gente? O exercício físico, ele promove o bem-estar. Ele melhora também a tal da ansiedade, que tem muita gente que fala, né? Eu costumo falar que é um tempo pra você cuidar de você. Então, você tem que ir com a mentalidade pensando, ah, é um tempo comigo mesma, é um tempo só pra mim, é um tempo pra mim não pensar nos problemas, né? Se conseguir, nem leva celular pra não ficar mexendo. Quem faz atividade física com frequência são pessoas disciplinadas. Porque se tu não faz atividade física e tu não faz nada com constância, tu não é uma pessoa disciplinada. E às vezes, ah, mas eu sou disciplinada no serviço. Eu sou disciplinada... Mas, gente, no serviço, a gente é porque a gente é obrigado. É mais ou menos aquela coisa. Se tu não recebe, então tu é bem que obrigado aí, tá? Basicamente, aquilo que eu postei ainda hoje na descrição de um dos vídeos, que é justamente sobre isso, né? Tu tem que sair de casa pensando que o teu corpo sempre é um boleto como é os boletos que tu tem pra pagar no teu dia-a-dia. Tu tem os teus boletos pra pagar no teu dia-a-dia e tu vai trabalhar mesmo no dia que tu não quer trabalhar. Mas tu vai porque tu tens os boletos, tens a obrigação de fazer isso. A mesma situação como o teu corpo. Tu tem que sair e fazer a dieta porque tu tem que fazer, não porque tu quer fazer. É a mesma situação. Imagine-se como um boleto, minha jovem, meu jovem, que daqui a uns 30, 20 anos você... Boleto caro, né? Você terá que pagá-lo. Então, se você não ir pagando parceladamente agora, você terá que pagar um valor gigantesco lá no futuro. Então, aproveite pra pagar parceladinha agora. É isso aí. E assim, gente, eu falo muito também que quando a gente faz atividade física, a gente vai pra uma academia ou vai pra algum lugar que tenha aulas em grupo, tu tá com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, na grande maioria das vezes. Porque é muito contrário do que as pessoas acham, que academia só tem gente maromba, que crossfit só tem gente... Gente, tem muitas pessoas que estão lá lutando contra a vontade igual você, querendo vencer a obesidade ou vencendo dia após dia, né? São pessoas já transformadas. Então, assim, às vezes estar nesse meio te motiva, te engaja, faz com que tu veja uma luz no fim do túnel, né? Então, tenta dar um pouquinho pra isso porque vai fazer muita diferença no processo. Eu sempre costumo dar uma dica legal pras pessoas, é testem a academia, né? Porque tu tens um período de teste gratuito, inclusive, pra poder fazer isso. Então, se tu não se sente bem na academia A, mas tu vai se sentir bem na academia B, tu vai se sentir bem na academia C, então tu não precisa ficar pensando assim, ah, eu vou pra academia e a gente lá tá cheio de maromba. Não é assim que acontece. Deixa eu contar um segredo pra vocês. O Will, que é meu marido, pra quem não me conhece aí, né? Ele foi começar a fazer crossfit de tanto que eu incomodei ele. Eu falei, amor, tu vai gostar de crossfit, porque ele não gosta de academia também, né? Tu vai gostar, é super dinâmica, é sua vibe, eu tenho certeza que é o que tu vai te encontrar. E ali eu fiquei por um ano aqui no ouvidinho pra ele fazer. Aí até que certo dia ele falou, tá, vou tentar. Aí ele foi em todos os botos de crossfit de Criciúma, em todos os botos de crossfit de Sarah. Todos, tá? Todos. Sem exceção nenhuma. O que que ele fez? Ele fez um treino em cada um pra ele ver qual era o ambiente que ele se sentia melhor, qual que ele era melhor atendido, qual que ele ia se sentir mais em casa, né? E qual que ele tinha mais confiança. E ele pegou, fez, até foi um dos últimos que ele resolveu ficar, que foi o que ele mais gostou, e tá indo. Então assim, às vezes, tu foi num lugar que não teve uma experiência tão boa. Mas aí passa em outro, né? E aí, assim, as pessoas já desistem de primeira, tem que tentar, tem que persistir, gente. E uma das coisas que eu sempre digo também, é interessante, a melhor atividade física não é a atividade física que eu pratico, ou que a Lari pratica, ou que o A pratica. A melhor atividade física pra te emagrecer é a atividade física que tu gosta. É aquela atividade física que eu vou fazer. É, então não tente fazer musculação, se você não gosta da musculação, vai pro crossfit. Vai pra, eu vou conversando aqui com a nossa fisioterapeuta, ela não gosta de musculação, não gosta de crossfit, mas ela ama jogar pite tênis. O que que ela tá fazendo agora? Ela tá indo, segunda, quinta, segunda, quarta e sexta, pra jogar pite tênis, uma hora, uma hora e meia. É o esporte dela. É isso aí, perfeito, ótima colocação. É o que dá certo pra ti, tá? Então, assim, ó, gente, é um hábito que pra você na rotina tem que minimamente gostar. Só um minutinho, porque eu tenho que dar um chocolate pra uma pessoa, porque eu prometi que se ela terminasse de comer tudo, ela ia ganhar um tablet de chocolate. Igual eu e a Cris comemos, ela também come um tablet. Mas é chocolate sem açúcar 70, tá? Tá bom, Niel. Tive uma menina que colocou assim, ó, queria que meu marido fosse parceiro, igual o Jean e a Cris, mas meu marido não é parceiro, enfim, né? Gente, eu sempre falo o seguinte, exemplo arrasta. Quando tu tá indo, tu tá fazendo, tu tá dando exemplo, tu tá mudando teu corpo, ganhou chocolate, princesa? É, olha só. E tanta gente reclamando de comer um chocolate 70 sem açúcar e ela come. Paceira, né? Paceira ainda. Deixa eu só terminar. Só que ela está lá. Da mesma forma que a gente faz, a gente também passa pra ela. Pra ela já estar acostumando lá no futuro e não apanhar, né? Sim, é isso aí, tá certo? Tem que ser desde agora pra ela não ter que sofrer lá na frente, né? Sofreu que a gente sofreu. É, eu tava respondendo um comentário ali que a menina colocou, que o marido não ajuda, não é parceiro igual tu é com a Cris, enfim. Deixa eu voltar na minha linha de raciocínio aqui. Gente, vocês têm que fazer por vocês, tá? Por quê? Porque o exemplo arrasta. Quando eu, Larissa, decido que eu quero fazer uma atividade física e eu não faço e o meu marido não faz, exemplo, depois que ele começar às vezes ver que eu tô fazendo, tô mudando meu corpo, tá tendo resultado, as tuas ações vão falar muito mais do que tu ficar aqui vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo, sabe? É aquela coisa de a pessoa tem que sentir um mínimo de vontade, um mínimo de desejo. Tu pode convidar, mas quando ela vê às vezes que, ah, ela tá indo sem mim, não precisa ir comigo, por nada, até desperta uma vontade um pouco maior, tá? Então, faça por vocês. Hoje, inclusive, nos stories tem uma postagem justamente de um caso idêntico, semelhante a esse. A esposa estava indo na academia, o marido não. Passou mais de seis, nove meses ela indo e ele não. Agora ele começou a ir, também assistiu um vídeo nosso, que motivou também bastante ele a participar junto com ela. Mas ela quis compartilhar isso com a gente, que graças aos nossos vídeos ele também começou a ir. Legal. E aí, o que que acontecia? Ele assistiu o vídeo, ele via a esposa dele malhando lá e ele assim, pô, tá na hora dele também, né? É isso aí. As fichas, elas conseguem sair, gente. O exemplo arrasta. Então, é isso que vocês têm que entender. Não é só falar. As nossas ações, elas falam por nós. Tá? Então, faça por você. Eu acho que esse é o principal. Tá? Outro ponto importantíssimo, tá? Que muita gente negligencia, muita gente acha que não é importante, muita gente acha que é, sei lá, não precisa, né? É a questão do sono, tá? Gente, sono é reparador. Sono é vida. Sono regula nossos hormônios. Quando a gente dorme, que a gente descansa, que a gente consegue realmente fazer com que a nossa massa magra realmente crie forma, digamos assim. É onde acontece o nosso processo de oxidação de gordura. Então, se tu não dormir bem, metade do processo vai estar errado, tá? Então, ah, mas eu fico vendo vídeo na internet, eu fico estudando. Não importa, tá? Tu tem que dormir bem se tu quer um resultado mais efetivo. Eu sei que tem períodos da vida, por exemplo, mamães e papais recém, recém mamães e papais, no caso, né? Porque ficaram, ganharam criança há pouco tempo. Claro que tu não vai ter uma noite de sono regulada se teu filho não dorme bem, né? Só que assim, gente, são momentos da vida. Aí tu tem que realmente analisar. Hoje não dá, beleza. Mas de repente, não dá é porque tu fica mexendo com o celular. Ou não dá é porque tu fica, às vezes, assistindo uma série até tarde. Então entende o que encaixa melhor na tua rotina, porque dá sim. Vocês precisam dormir melhor. Dormir mais cedo. Acordar mais cedo, tá? Tudo isso vai fazer muita parte do processo de emagrecimento. Ah, quando a Cris não tá, ela aproveita, porque ela gosta de aparecer nas lives, nas coisas, né? E ela fica, trilhante. Ah! Ali atrás não tá aparecendo, não. Não, lá vamos. Bom, teve uma menina que colocou, se eu dormir menos que seis horas, já sinto meu corpo cansado durante o dia. Minha filha, se eu dormir seis horas, eu não rendo durante o dia. A Lari dorme umas dez horas, mais ou menos. Eu durmo oito horas. Qual a dor? Eu tô zoando, eu tô zoando. Eu durmo sete horas, né? Lari dorme oito e eu durmo sete. Eu tô com dificuldade de focar na dieta, Lari. Começar pra focar por causa da ansiedade. Alguma dica pra focar aí na dieta? Eu dei duas aqui. Exercício e respiração. Já dei duas mais cedo. Isso, Lívia. Então, aqui, ó, começa a colocar essas coisinhas em práticas que eu sei que já vai ajudar bastante. Outra coisa, gente, que o pessoal negligencia muito é água, né? Eu vivo falando, toma água, bebe mais água, toma três litros, as pessoas me chamam de louca, e aí vai. Mas assim, gente, quando tu não toma água, tu fica mais cansado, tu fica com olheira, tu fica com indisposição, tu fica com sonolência, tu pode ficar mais ansioso. Tudo isso é reflexo de um corpo desidratado? E aí? Ah, tô com tudo isso que não tomam água. Por que que não faz o básico? Né? Então, tem coisinhas aí que vocês têm sentido que tentar ajustar. Ó, a Juca... Só pra botar aqui a Deynate aqui, que são amigos nossos aí, que também são influenciadores digitais, lá do Rio Grande do Norte. Deynate aí. Legal. Eu vou ser sincero, hein? Eu vou ser sincero. Se vocês quiserem participar aí com a gente no próximo desafio, eu vou incomodar vocês. Boa! Teve um colega ali, eu não sei o nome dele, o Fernando. Fernando, depois eu dou uma olhadinha lá sim, tá, Fernando? Vamos ver se eu consigo te achar, porque a gente recebe em torno aí de mil mensagens diariamente, às vezes pra conseguir se achar que é difícil. E a Ju também é um exercício bom pra ansiedade. Eu acho que não tem... Bom, a respiração, né? É um exercício bom pra ansiedade. É. Na verdade, assim, pela produção hormonal, a atividade física, o exercício físico, aquele que tu fizesse, começar a caminhar, isso não faz nada, já vai começar a te ajudar um pouco, né? E aí também, claro, a questão ali da respiração, que foi o que eu falei antes. Nossa, mas que nós vem. Olha, olha. Ai, 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 ai. Rio Grande do Norte participando, quem sabe, aí do nosso próximo WhatsApp aí. Vamos botar eles na linha, vamos botar eles na linha. Boa, boa. E sabe, a gente já vai pra lá também. Olha, olha, eu ia viajar louca. Ah, vamos, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar. A Horizon tá na hora de começar a ter apartamento. Tá, tudo certo. Gente, aí outro ponto pra gente ir pra reta final. Uma coisa que eu acho que ajuda muito na dieta é uma regrinha que eu gosto de passar pra vários pacientes meus. E de vez em quando eu falo aqui também, tá? A regrinha da alimentação saudável. Comer em equilíbrio, tá? Que é o seguinte, o que que tu ama da tua alimentação que tu pode manter na tua rotina e o que que tu ama, mas que tu não deve manter na tua rotina, tá? Então é o seguinte, o que tu deve manter na tua rotina, claro que são alimentos mais saudáveis, só que tem coisas que às vezes as pessoas amam de paixão. onde, por exemplo, o Gia ama pasta de amendoim, né? Tá explícito, tá na cara. O que que acontece? Se eu tirar a pasta de amendoim dele, eu apanho quase. Basicamente isso, assim. Acho que ele só não me bate porque senão, senão, senão dá alguma coisa. Mas é quase como se fosse isso, tá? É, tá. Tanto também. O que que acontece? Eu tô te distingindo bastante, né? No privado, né? É isso. Então, assim, ó. O que que acontece? Ele ama pasta de amendoim. Então, eu posso colocar na rotina dele? Pode ter todo dia. Claro que é uma coisa que não dá pra comer o pote de pasta de amendoim todo. Mas é uma coisa que ele ama e que pode manter na rotina. Não faz essa cara. Aí, mas é uma coisa aí que tu gosta muito e que não dá pra manter na tua rotina. Acho que nem tem, né? Hoje em dia, nem... Mas sei lá. Hoje em dia tem mais, mas tem chips, né? Ah, chips. Perfeito, chips. Chips é uma coisa que o Gia ama, mas que não dá pra ter na rotina todo dia. Não dá pra ter um pacotinho de chips todo dia, né, gente? Vamos ser sinceros aí. Então, assim, vocês têm como conseguir separar essas coisas. Por exemplo, assim, ah, eu amo... Ah, eu amo meu pãozinho com ovo. Falem bem, falem mal. Eu amo meu pãozinho com ovo. Então, por que eu vou tirar ele da minha rotina? Só que eu amo sushi. Eu sou apaixonada por sushi, gente. Mas eu não posso manter todo dia sushi na minha vida. Não dá, né? Não tem como. Então, assim, tem que conseguir conseguir. Então, levem essa regrinha pra vida e, assim, vocês vão conseguir ter essa diferenciação. Ah, isso é saudável. Isso não é. Isso eu posso manter uma... Comer uma cada vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez por semana. Isso eu posso tentar comer todo dia. E aí vocês conseguem ter uma alimentação mais equilibrada. É igual chocolatinho. Dá pra manter todo dia um quadradinho, dois. Só não dá pra comer a barra inteira, né? Agora tu não vai querer me colocar, sei lá, Ah, um Waka, meia barra todo dia. Aí já não dá. Gente, só pra vocês terem uma noção. Tem uma pequenininha aqui, ó. Que esse chocolate foi comprado na sexta-feira. A barra não chegou nem na metade ainda. Só pra vocês terem uma noção. É isso. Né? Uma barinha de chocolate 70% sem açúcar e a barra não chegou nem na metade. É, e assim, ó, gente. Aí mantendo esses hábitos fica mais fácil de manter a constância, tá? Porque tudo casa. Ah, eu tô tomando mais água, eu tô menos ansiosa. Eu tô tendo uma alimentação um pouco mais equilibrada. A minha vida foi melhor. Eu tô fazendo atividade física. Eu tô respirando bem. Eu realmente tenho a produção hormonal melhor. Então, tudo é como se fosse um círculo que a gente vai fechando, vai pontuando. E assim, vocês realmente vão conseguindo manter a constância aí no processo. Tanto de emagrecimento, quanto de uma vida mais saudável, tá? Perfeito. Fechou? Ó, a RS Barista ali tá falando ali do Denílcio e da Natália. Né? O Deinati. É o perfil, né? O perfil é Deinati. Eu identifico por Deinati. Daí o pessoal aproveita pra seguir. Mas é o Denílcio e a Natália, gente. Pra vocês lá que são ótimos, tá? Vão lá seguir eles lá também que são ótimos. Pra quem gosta de rir, né? Pra quem gosta de rir, porque eles são bem engraçados. São bem bacanas. Jean, e sua lasca é pequenina? A minha lasca é pequenininha, tá, gente? Podem ficar tranquilos. Às vezes, aquela lasquinha daquele dia foi pra brincar com a Cris, na verdade. Eu queria zoar com ela daí, porque eu fui pegar a lasca nossa daí. Ela assim, que diferença de lasca é essa? Eu brinquei com ela já na hora que eu peguei. Porque a Lari disse que eu posso uma lasca maior. Nem falei não, tá? É, sei, foi só pra zoar ela, porque imagina como é que tá. Mas, olha, Lari, e o bacana de vocês iniciarem, né? Uma reeducação alimentar. Vocês vão notar, depois, é muito, né? Essa questão da ansiedade, da autoestima de vocês. Isso ao longo do tempo. Ah, hoje eu tenho minha ansiedade muito atacada e tal. Mas se você conseguir controlar, quem sabe ela, por esses... Quem sabe não, né? Se você conseguir controlar, isso vai acontecer. Se você conseguir controlar ela por um mês, dois meses, você consegue, de uma certa forma, transferir. Vou dizer assim, essa ansiedade que hoje é do mal pra você. Não é o que fala? É algo escuro, é algo escuro. Eu vou dizer algo escuro. Essa ansiedade do mal que tá te pegando e te jogar com uma influência do bem, por exemplo. Uma academia, né? Todos que eu vou pra academia. É o que eu falo hoje, por exemplo. É isso aí. Tu vai conseguindo realmente melhorar o processo. Fechamos, então? Eu só quero pontuar no finalzinho, porque a ansiedade... Então, o Augusto, ele já... Que é um doutor, né? Conceituado, né? Psiquiatra. Ele sempre fala que a ansiedade não tem cura. Então, não adianta você buscar a cura dela porque você não vai conseguir. Mas você consegue controlar ou transferir ela pra algo que seja positivo. Então, transfira ela, por exemplo, pra ganhar dinheiro. Transfira a ansiedade pra... Né, Lávia? Transfira a ansiedade pra ganhar dinheiro. Transfira a ansiedade pra passear. Pra ter uma vida boa. Transfira a ansiedade pra ir caminhar. Pra ir fazer uma... Praticar uma atividade física. Transfira a ansiedade pra algo positivo. É. Fechamos, então? Fechamos, fechamos. Vou finalizar aqui, então a gente vai. Então vai. Não é porque senão o papo é bom. O papo é gostoso. Gente, beijão. Então até amanhã com a Cris, né? Então, pra vocês até amanhã. Porque amanhã a Cris volta aqui hoje ela tá... Que louco, tá que louco. Ela passa na frente da polícia e eu falo Tô invisível. Tô invisível. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.